Sejam um cara! Sejam um cara! Sejam um cara! Justa causa! Justa causa! Justa causa! Para! Para! Justa causa é por quê seu João? Por quê? Não! Porquê a justa causa? Por quê? Não adianta! Você tá pensando que a justa causa está sendo de qualquer jeito? Pelo amor de Deus, gente, se sair daqui não conversa mais. Não vai conversar de jeito nenhum. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por favor, calma. Ele me chamou de cachorro que tá me dando justa causa. Não, não, não. Ô Vanessa! Poliana! 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 Calma, calma. Calma, calma. Vamos conversar com civilização. Calma, calma. Você me chamou de cachorro? Poliana! 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 Escuta, Poliana. Poliana, você é gerente de RH Recursos Humanos. Esse senhor me chamou de cachorro. Agora tá me dando justa causa. Eu sou mentiroso. O senhor falou, passa daqui. O senhor falou, passa daqui. O senhor não tem respeito. Mas ele tem respeito. Faz o que é da sua empresa porque ninguém tem respeito por ninguém aqui. Cara, aqui só tem profissional. 40 anos de estrada e o senhor tá fazendo isso. Fafadão! O que? Prova o que? O senhor me chamou de cachorro, rapaz. O dia, noite inteiro, o senhor me chamou de cachorro. Eu sou mentiroso. O senhor falou, passa daqui. E agora ele dá justa causa. O senhor não tem respeito. O senhor está de prova. Vocês estão de prova. Vocês estão de prova. Vocês estão de prova. Não sei. Vamos ver, não sei. Dami, Dami, Dami. Senhor Teóche, Senhor Teóche. Ele se é a mulher de cachorro, você é nenhum. E ele está me dando justa causa. Não é só você da minha boca. Ele tá tendo a chamar. Ele tá tendo a chamar. Calma, tem conversa. Calma, tem conversa. O senhor falou sim. Calma, tem conversa. Abusa daqui porque ninguém faz nada contra o senhor Porque eu quero que eu entre Calma, calma Eu quero que eu entre Então vamos de respeito Vamos de respeito Vamos de respeito Vamos de respeito Eu quero que a gente vai conversar Eu gosto Ele chama de cachorro Eu rodei a noite inteira e ele me chama de cachorro Eu rodei a noite inteira E o senhor está fazendo isso comigo Parabéns Parabéns O senhor O senhor Mas conversa Deixa ele conversar Deixa ele entrar Senta aí Os caras Não, 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 não